Eu sou o professor Helto e eu vim para contar para vocês que amanhã é dia 30, nós conversamos o início objetivo com vocês, os nossos queridos alunos, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Médio, com uma série de novidades para todo mundo. Para o pessoal do médio, que é um ano decisivo, onde você vai ter que fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões, quem sabe a sua nova proposta não está aqui, veja, nós temos uma novidade fantástica, lembra da galera do Nota Máxima que nós trouxemos no passado da escola? Esse ano, eles se juntam a nós no objetivo e vamos fazer uma preparação fantástica para o nosso vestibular, se em 2019 tivemos diversas aprovações em escolas públicas federais e estaduais, imagina em 2020, não é verdade? Diga aí meu amigo, que dia é que você vai estar aqui no Coque Beraldo? Fala galera do Coque Beraldo, tudo bem? Aqui é o professor Dede Matemática do Nota Máxima. Elton, é isso mesmo que você falou, muitas novidades para esse ano, uma preparação muito contundente para que o nosso aluno do Coque Beraldo chegue ao final do ano e leia aquele nomezinho na lista, que é o que a gente mais gosta de fazer, é fazer muitas aprovações e aqui no Coque Beraldo não é diferente. E como o Elton falou, a gente tem uma novidade muito massa para esse ano, a gente vai ter uma turma aos sábados presencial aqui no Coque Beraldo, uma preparação muito específica para o Enem e nessa turma, nessas aulas aos sábados, no decorrer do ano, várias vezes vai ter algum professor do Nota Máxima aqui na escola, aqui no Coque Beraldo, fazendo essa aula presencial com vocês também. Espero vocês aqui na escola e além disso, nessa sexta-feira eu estarei aí para bater um papo com vocês, tá bom? Então venha para o Coque Beraldo e vamos fazer juntos essa aprovação. Um beijo para vocês, tchau, tchau!